Música 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 Primeiro round Música 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 Respira, respira. Altinho, tira, 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 tira. Lúmer. Jure, rure, rure. Desvelhe. Boa, desvelhe. Tira, tira, tira. Segura, tira, tira. Tá, tá aí, ó. Tá, 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 tá. Tira, 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 tira. Lúmer. Vai, comenta, vemame, quer, pequenino! Esquece? Vai, comenta, vai, comenta, vem, gonna. Dece? Descogando, beleza. Tá, 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 tá. Ó, 쉬 reconocem. Descobando. Só um sueluso... Lúmer. Caça, vai, sol. Caça. Trabalha, boa, a gente! Trabalha, boa! Trabalha, boa! Trabalha, boa! Trabalha, boa! Boa! Ache! 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 Caralhado! Caralhado! Quero, você já sentiu como é que é a dança aqui! Brampinha, você vai, você vai. 2º ROUND! LUTE! Brampinha! Ele entra lá, bota de comadeira, na beiquista. Boa, barulho. Boa. Bom dia. Toma. Jovem do! Jovem do! Vai! Tome o piso do cheiro... Tome o peito do! Aí, ó. Tá trocando, ele vai pra outra pé. Trocando pela outra pé. Jovem Pan Vai ser feio! Se for pra cima! E eu não chute! Você vai! Você vai! Não quero chutar! Puxa! Seguência! Alinhado! 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 Vai! Aí! Soca! Um! Vai, rapaz! Um! Vai, rapaz! 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 Joelhado! 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 Alinhado! Não tem! Alinhado! Tomei! Tomei! Corte! Trabalho no box, Rafael! Isso! Liste! Tomei! Esse é! Levanta! Um! Ah! Tomei! 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 O que é isso? 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 O que é isso?